Olá, esse é o capítulo do dia e se você gosta da novela Chocolate com Pimenta, se inscreva no canal e ative o sininho, porque assim você irá receber todos os vídeos sobre a novela e ficará por dentro de tudo e clica no joinha, vamos ao vídeo. Danilo e Guilherme estão conversando, Aninha, Dona Mocinha e Tonico se aproximam e a Aninha diz como estão e o Danilo diz estão ótimo e você e a Aninha diz melhor ainda e o Guilherme diz pois nós estávamos falando exatamente sobre você Aninha e a Aninha diz sobre mim e o Guilherme diz sim sobre você, sobre o Danilo também, sobre vocês dois, o Danilo fica todo sem graça e diz o Guilherme enlouqueceu. E o Guilherme diz eu estava falando sobre o escândalo de ontem, sobre as coisas que eu falei ontem à noite e a Aninha se emociona e diz coisas horríveis e o Danilo diz pavorosas, coisas pavorosas e o Guilherme diz pois eu penso que eu falei a verdade, a verdade, basta olhar para vocês dois e ver de longe que estão completamente apaixonados um pelo outro. E o Danilo diz, está louco Guilherme? E a Dona Mocinha diz eu não acho que ele esteja louco não Danilo, vocês dois vivem correndo um atrás do outro mas nunca conseguem se entender. E o Tonico diz é, mas bem que eu gostaria que o Danilo fosse o meu pai. Danilo se emociona, Aninha também se emociona e diz Tonico, Tonico você não sabe o que está dizendo? E o Danilo diz, você não sabe o que está dizendo? Porque a sua mãe, ela já me ofendeu muito nessa vida, acabou com o meu casamento com a Olga, já me deixou pelado nessa praça, destruiu a minha família. Isso que ela fez, eu tenho todos os motivos para gostar de você Tonico, mas a sua mãe, não. E a Aninha diz, como se atreve a encher a cabeça do meu filho de mentiras sobre mim? E o Danilo diz mentiras? Então prove que eu não estou dizendo a verdade, prove. E a Aninha diz, eu não preciso provar nada a ninguém, você não tem um pingo de responsabilidade se tivesse saber e a responsabilidade que não assumiu. E a dona mocinha diz, eu concordo, Danilo, você não é responsável. E o Danilo diz, por que vocês estão me acusando de não ter responsabilidades? E a Aninha diz, não se faça de inocente, nada do que eu fizer contra você, chega a um décimo do que você fez contra mim. E o Danilo diz, que história é essa, hein? Eu sempre cumpri com todas as minhas responsabilidades, vocês estão me acusando de quê? E a Aninha diz, eu não vou falar sobre esse assunto na frente do Tonico e no meio da rua. Mas você sabe muito bem que não cumpriu com a sua responsabilidade. Danilo, você nunca fez uma tentativa sequer de... Aninha, ia para falar e acaba desistindo e diz, não, eu devo estar ficando louca de falar sobre esse assunto, se você sabe muito bem o que é. E o Danilo diz, eu desejo que me explique o porquê está me acusando. Dona mocinha, Aninha e Tonico vão embora. E o Danilo fica furioso com o Guilherme. E o Guilherme diz que falou apenas a verdade nisso. Eles veem uns homens entrarem na delegacia. E é o juiz e o promotor que o Terêncio chamou pela fuga que aconteceu durante a noite. E o Terêncio acusa o Peixoto de ter facilitado a fuga dos bandidos. E nisso o Danilo e o Guilherme entram e perguntam o que está acontecendo. E o Terêncio diz que os bandidos que raptaram o Tonico fugiram. Danilo e Guilherme suspeitam. E o promotor diz, então vamos denunciar o soldado, claro, e iniciar o processo. E o Terêncio diz, melhor assim. E o juiz diz, a suspeita de corrupção. E o Terêncio diz, eu não sei, terá que investigar, é claro. Eu estou à disposição. E os juízes onde o senhor estava ontem à noite, o delegado estava em uma festa toda a cidade e viu. Mas estou à disposição para responder qualquer pergunta. E o Danilo e o soldado do Peixoto, conte tudo o que aconteceu. Essa história está me parecendo muito estranha. E o Peixoto vai para falar o que aconteceu. E o Terêncio diz, se eu fosse você, ficaria de bico calado. Senão vai se prejudicar ainda mais. Enquanto Dona Mocinha e Aninha estão conversando. Dona Mocinha diz para Aninha que ela deveria conversar sobre o Tonico com o Danilo, sim. A Aninha diz que não quer falar sobre isso, porque tem certeza que o Danilo sabe. E a Dona Mocinha diz, você acha mesmo que o Danilo sabe que é o pai do Tonico? E a Aninha diz, claro que sim. A tia dele sabe. Claro que ele sabe, Dona Mocinha. Você viu como ele ficou quando eu falei em responsabilidades? Ele ficou todo estranho. A Dona Mocinha diz, sim, mas Aninha. E a Aninha diz, Dona Mocinha. Eu não posso falar para o Tonico que o Danilo é pai dele. Ele cresceu pensando que o Ludovico era pai dele. Deu todo o amor e carinho para ele. Se o Danilo desse um gesto, sabe, de interesse em relação ao Tonico, eu contaria toda a verdade. Mas se não, eu não posso contar nada. E a única coisa que eu quero fazer agora, Dona Mocinha, é vender essa fábrica e sair da cidade. Dona Mocinha diz, calma, Aninha. O ano bom se aproxima. Muitas coisas boas podem acontecer. Enquanto na delegacia... Enquanto isso, todos estão conversando na delegacia. Danilo diz que está muito estranha essa história e nisso. O prefeito chega e pergunta o que está acontecendo. E o Danilo diz que os raptores fugiram. E nisso, o advogado que está com o prefeito diz que lembra do Danilo quando tirou ele da cadeia por andar de traseiro de fora pela cidade. Danilo pergunta o que o advogado está fazendo ali. E ele diz que foi ali para tirar o Sebastião da prisão. Danilo pergunta o porquê o Vivaldo está pagando o advogado para o Sebastião. E o Vivaldo diz que está fazendo isso a pedido do conde. E nisso, o advogado diz que já levou um pedido de abre as corpos para o Sebastião. E que como os presos fugiram, não há ninguém para depor contra o Sebastião. Então, o Sebastião irá responder pelo processo em liberdade. Enquanto isso, o Timóteo e a Gigi estão na beira da cachoeira. E o Timóteo começa a elogiar a Gigi. E diz para a Gigi que ela tem olhos lindos de vaca. E a Gigi diz, vaca? E o Timóteo diz, sim. Você é tão bonita que eu tenho vontade de te escovar como uma vaca. E a Gigi diz, você fica me chamando de vaca o tempo todo? O Timóteo fica todo sem graça e pede mil desculpas. E diz que faz tudo errado. E diz que o Miguel aconselhou ele a tratar a Gigi como a vaca estrela dele, a melhor amiga. Porque ele gosta muito da vaquinha dele. Mas ele faz tudo errado, vai para ir embora. E a Gigi joga o Timóteo na cachoeira e os dois se beijam. Enquanto no sítio o Timóteo chega todo feliz e a Márcia diz, são horas de chegar? Hein? E sabe que horas são? Eu estou esperando o senhor até agora. E o Timóteo diz, você esperando. E eu ou Márcia? E a Márcia diz, você é que você é tão chucro que não lembra que hoje é dia de ano bom. E o Timóteo diz, olha o Márcia, eu posso até ser chucro, sabe? Mas eu vou falar uma coisa para você. Tem gente que gosta de eu, hein? E a Márcia fica super incomodada com a felicidade do Timóteo. E diz, olha, não me irrita, eu bem, é? Vai, 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 vai. Vai se arrumar que vamos todos para a cidade, vai. E o Timóteo diz, para onde a Márcia? E a Márcia diz, para comemorar o ano bom da cidade, a Ninha mandou chamar a avó. E o pai já foram. Agora, falta nós nisso. Dália chega toda linda, maravilhosa. Miguel também. E a Dália diz que vai comigo de carro. E a Márcia e o Timóteo de carroça. E o Timóteo vai se arrumar todo feliz e nem se incomoda quando a Márcia fala do Vivaldo. Enquanto isso, na rua, o Peixoto vai falar com a Olga. E diz, senhorita Olga, os bandidos que raptaram o tunico fugiram. E o seu pai está me acusando, mas eu sei que a fuga deles favorece ao seu pai. E aos outros poderosos. E a Olga diz, você está desconfiado do meu pai? Não se atreva a falar nada do meu pai. Peixoto, o Peixoto diz que vai acabar se dando mal nessa história toda. E a Olga disse, você não ameaçar mais o meu pai. Eu posso até pedir para o meu pai tentar te ajudar. Senão, você nunca mais poderá falar comigo se levantar qualquer suspeita contra o meu pai. E o Peixoto diz que prefere ser preso do que perder a amizade da Olga. Olga chega na casa do Danilo. Danilo diz que foi para a arrumada da Estelinha. Estelinha, assim que vê a Olga, sai correndo, chorando. Olga, puxa a Estelinha. Danilo chega e pergunta o que está acontecendo. E a Olga diz que foi para arrumar a Estelinha para a festa de ano. Bom, Danilo diz que precisa falar a sós com a Olga. E diz para a Olga que acha muito estranha a fuga que teve na delegacia. Que ele acha que o Terêncio e o Vivaldo estão envolvidos. E a Olga diz, será Danilo? E o Danilo diz, sim. E se você souber de qualquer coisa, me avisa a Olga. E diz, eu prometo. Mas você me acompanha hoje na festa de ano bom? E o Danilo diz que sim. Enquanto na casa do Conde, Claus Maurício e Matilde estão ajudando o Conde a conseguir fechar as calças porque está muito apertada. E o Maurício diz, mas vovô, por que não veste uma roupa maior? E a Matilde diz, ele quer fazer boa figura para a cabritinha. E o Conde diz, que só para a cabritinha o quê? Eu conheci uma cabritona rica. E o Maurício diz, está pensando em desistir do casamento com a cabritinha? E o Conde diz, se o dote daquela cabritona for bom. A cabritinha não tinha dote nenhum, né? Fazer o quê? Eu tenho que pensar nos negócios da família. Se for preciso, eu desmancho o compromisso com a cabritinha. E nisso, o Sebastião chega. E o Conde pergunta como ele conseguiu sair da cadeia. Eu, Sebastião, diz que o advogado que eles contrataram chegou. E que o Terêncio foi esperto e chamou o juiz e o promotor da cidade. Assim, já facilitou que ele foi avisar da fuga dos bandidos. E como não havia mais testemunho, o advogado levou um habeas corpus. E o Sebastião vai responder processo em liberdade. O Conde diz para o Sebastião que não vai ficar sustentando ele, não. E o Sebastião diz que tem planos de casar com a vilvinha. E a noite, todos já estão lá na festa de ano bom. O padre está descuriçando, soltam fogos de artifício. E o tio Margarido pergunta para a dona mocinha se ela vai dar um beijo nele de ano bom. E a dona mocinha fica toda envergonhada. Enquanto isso, o Conde chega na casa da Celina para buscá-la. Para ir em a festa no ano bom da cidade. Celina diz que não vai. E o Conde diz, mas é comida de graça. E a Celina diz, mas eu não estou com fome. E eu não quero ir. E o Reginaldo diz, não fale assim com seu noivo. Celina, o Conde diz, é isso mesmo. Não fale assim com seu noivo. Vamos, e você aproveita e enche as bolsas de comida. E come em casa de graça por dias. E a Celina diz, eu não vou roubar comida na festa da cidade. E a Graça diz, vamos Celina, eu te acompanho. E o Reginaldo diz que quer ficar sozinho para refletir. Reginaldo, sozinho, fica refletindo e diz que não sabe como conseguiu perder a Celina na mesa de jogo. Enquanto isso, o tio Margarido está tentando convencer a dona mocinha a dar um beijo nele. Tonico se aproxima e pergunta da Aninha. Dona mocinha diz que ela ficou se arrumando que fará uma linda surpresa. E nisso a vó Carme, Timóteo, Márcia, chega e a vó Carme briga com o tio Margarido, que deixou ela sozinha, que ela não conseguiu pegar as comidas. E nisso a dona mocinha sai rapidinho e o tio Margarido fica arrasado porque não ganhou o beijinho. Enquanto a Dália e o Miguel estão ali conversando, Dália está toda linda, loura, esperando o Conde. E o Miguel diz que tem certeza que a Dália será muito feliz. Logo em seguida o Conde, Celina e Graça chegam na festa, assim que o Conde vê a cabritona, ele deixa sozinha a Celina e vai reto cumprimentar a Dália. E a Dália está lá pegando comida, enchendo o prato e o Conde diz, Oi, cabritona, está comendo, é? E a Dália assim diz, sim, é de graça. E o Conde diz, mas você lê os meus pensamentos, eu adoro comida de graça. O Conde está completamente encantado pela Dália. E a Celina diz, viu, Graça, nos obrigou a vir e agora fica lá. E a Graça diz, está com ciúminho e a Celina diz, não, isso deve tudo certo. Ele vai se interessar por ela. E desistir do nosso casamento. E a Graça faz cara feia, a Celina diz o que foi. E a Graça mente diz, não, é que eu pensei no papai sozinho. Nisso o Guilherme se aproxima. E a Celina diz, Guilherme, vamos conversar sobre o que você disse ontem. E o Guilherme diz, eu estava bêbado, nem me lembro do que eu disse. E eu vim para falar com a Graça, Celina. Vem a Graça. Celina fica desconfiada e a Graça vai falar com o Guilherme. E o Guilherme diz, eu não paro de pensar no que aconteceu, eu tenho que fazer algo. E a Graça diz, eu não quero te obrigar a nada. Sei que você saberá o que é certo a se fazer. Eu não vou te obrigar a nada, Guilherme. E o Guilherme deseja um feliz ano novo para a Graça. A Graça volta a falar com a Celina. A Celina pergunta o que o Guilherme queria. E a Graça mente, dizendo que o Guilherme falou. Que na festa, bêbado, disse sim que amava a Celina. Mas que no fundo, na verdade, despreza a Celina. Celina chora. E a Graça falsa abraça a Celina. E a Celina engenou a dizer. Ainda bem que eu tenho você, minha irmã. Não sei o que seria de mim sem você. Enquanto no hotel, Bernadette e Jezebel estão prontas para ir à festa da cidade. A Bernadette diz que não quer ir porque todo mundo vai olhar para ela. E a Jezebel diz, mas essa amiguinha Cássia vai estar lá. E a Bernadette diz, então eu vou. E nisso, a Margot diz para a Jezebel que ela só vai sair do hotel depois que pagar as contas. E a Jezebel diz que está desprevenida. E a Margot diz que aceita as joias que a Jezebel está usando. E a Jezebel chora ao dar as joias. E diz que terá que ir nua para a festa da cidade por culpa da Margot. Enquanto na festa, o Vivaldo está discursando e dizendo para as pessoas que a festa foi ideia dele. Que foi tudo ele que conseguiu patrocínios. Mente, né? Porque foi tudo o padre Eurico. E a Marcia se aproxima e diz, eu bem, é. Não vai ficar perto da minha pessoa. Nós estamos de compromisso. E o Vivaldo diz que temos que ser discretos. Mas isso? Temos que ser discretos, porque em primeiro lugar, os meus eleitores. Nisso, a Jezebel chega e diz, vamos, Vivaldo. Os dois saem de braços dados. Márcia sofre. E enquanto a Dália e o Conde continuam conversando, o Conde está cada vez mais encantado pela Dália e o Tio Margarido. Pega um cachotinho, se aproxima da Dona Mocinha e diz, veja, Dona Mocinha, um cachotinho. Porque você é dois dedinhos mais harta do que eu. Assim não vai ficar lá parada esperando o beijo, sendo que eu não alcanço assim. Eu posso subir no cachotinho para lhe dar um beijo de ano bom? Dona Mocinha, deixa o Tio Margarido finalmente consegue dar um beijinho na Dona Mocinha. Bem na hora, saltam os fogos de artifício. Enquanto todos estão se desejando um feliz ano novo, Bernadette deseja um feliz ano novo para Cássia. Fabrício vai desejar um feliz ano novo para Bernadette? E quase apanha. Enquanto isso, todos estão lá felizes. Vá Carme, Dália, Timóteo, Márcia, Tonico, Dona Mocinha. E o Sebastião se aproxima, Danilo, Olga. E a avó Carme diz, olha lá, olha lá, olha lá, ela está linda. Todos ficam olhando e o Tonico diz, é a mamãe. Todos estão lá olhando para Aninha. A Olga está lá se mordendo de inveja. Sebastião e Danilo e Miguel ficam encantados olhando para Aninha. Toda linda, maravilhosa, toda de branco. E o Tonico diz, ela está de branco, toda de branco. Aninha sorri. E diz, feliz ano novo. Todos ficam encantados olhando para Aninha. Danilo, não para de olhar para Aninha. E a Olga, que está ao lado dele, fica furiosa. E esse foi o capítulo do dia que vocês acharam, hein? Escreva nos comentários qual o seu personagem favorito. Muito obrigada e fiquem com Deus. E aí E aí E aí E aí E aí